Posição de bancada governo Freitlin, PLP, Rokunto, declara-lhe-Russia vice-cefe bancada PLP, Francisco de Vaz Conselhos e a conferência imprensa a terça-semana. Deputado Nératetem, atuou-se grupo resistência nacional de fé e justiça na Constituição, nebelidera-russi-Anzela Freitschne, a nessa tentativa ida até sob a nação no grupo Néracic contra a Constituição, tamba a democracia e a limitação. Governo, bancada todo, não é que há compromisso e entendimento, plataforma, não é, sei lá, Rússia, para o grupo Néracic, não é razão para, não é preocupação, não é crítica, mas não é razão para hoje estabelecer, não é razão. O Estado toma que ser, o povo toma que ser, não é direito, não é direito para servir a Rússia na expressão. Mas, regra as constitucionais não é, ainda não é 카ita, tudo inteira culpa o público não é constitução. Agora, viola a constitucionais, não é ignora de ser a colher, ainda não é assim que ainda não é de lancar, pat ruhal de saúde, não é isso mesmo, acho que Group Néracic, tribunal de Recursos, todas as normas já enviámos que fazer até exigir no satyalismo, seja exigir na peticão, seja a presidência da República, o bancal emotionário tibilidad toda não é de viola a constitucionais da República. Ainda mais, a declaração não é deankata. Estamos não é bandalismo, não é deankos. A declaração não é deankos. Então, pode ser nota deankata. Se o presidente da República, o primeiro-ministro resignou, também a idade liona, a produtividade. O que não é assim? Não é útil para a nação. Além de neto irsefe bancada Freitilin, Francisco Miranda Branco Katak, lei for d'alambassida da unhoto, a tuhala protesta, mas bem, o tribunal maquia competência, a tuhala decidir emana viola do lei calai. Declaração idane, miniatão no linguagem, na cor no rolia foi no espírito subversivo. Obriga o presidente da República, a tuhala o cargo no ameaça, se usa a grupo arte marcial, no arte ritual, mas desestabiliza a situação e arraigada. Declara a tuhala a força no polícia, vai eliminar a cidadão seluc, no acarac atuha mosso fundo e Timor-Leste. Declaração hana-sane, lhe bela halo, o russo é uma patriota Timor-Leste, não é adome povo no raio dele. a minha bancada Fretlin, bancada PLP, não bancada Cuntu, rejeita totalmente. Ia sorinselo que vice-sefe bancada, CNRT, deputado patrocínio Fernandes Sateten, CNRT rejeita total, nola reconhece a ação, nebe Anzela Freitas, onde é grupo halo, mas que grupo refere, usa imagens, que a fotografia sanana nian, la hosta, para o presidente do Partido CNRT, mas que sanana nian, são patrimônio estadunidense. CNRT, não é sanana, além de nós, são presidente do Partido CNRT, é patrimônio estadunidense, não é um bom, mas é muito bom. Né, qualquer coisa, é uma ideia, não é uma coisa, que a gente utiliza, a nossa postura, a nossa fotografia, a nossa inspiração, para a nossa reunião em Roma, a nossa lei em Roma, quando, temor, ainda, a gente utiliza, a nossa fotografia, para as nossas atividades em Roma, mas, ainda, da lei de TAM, para o Partido CNRT, a nossa conhecimento, com a nossa atividade, que é a senhora Anzela Freitas halo. E a semana negro, por existência nacional, defende justiça, na Constituição, a nossa encontro, comandantes de Alpenite ali, onde informa, plano Grupo União, na Beata, a atualização pacífica, a concentração massa popular, a sua receita, o Estado Francisco Guterres Luolo, na Beata, e termina, o valor, o Hato, em setembro, de Nangene. Fátima Pereira, Lugayo, de Amém. Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira,